A CIDADE NO BRASIL Peraí, vamos fazer isto assim Peraí, isso é o... Isso ele tem madeira aqui Mano, vamos encher-lhe a casa toda de madeira e o caraças, mano Pera, 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 olha, olha Ora, puto, ele fez bem porcaria na minha Eu só fiz bem porcaria Eu te meto tudo, mano, mete tudo Caralho Já tá, já tá Já tá Pronto, já tá bom Já tá, tá bom, tá bom É que tem que acabar esta madeira, vá Agora espera que ele entre aí Pera, já tá, pronto, assim ficou bonito Ele agora, what the fuck Peraí, vocês estão todos com óculos? Também quero Peraí, que eu também vou meter Guardar as coisinhas todas Peraí que eu tenho aqui Olá Estás bom aqui, ô mano Olá Somos coisinhas inteligentes agora? Ai não, porque eu não tenho os óculos inteligentes Inteligência O Casio parece um ganda nerd, mano Lembra-me o Casio? Lembra-me o Casio? É mesmo a mandar o cenário Não, eu é que estou bonito, eu se tivesse a guiar o mal mal é que ficava bem fixe Estás com o livro na mão é parecido É parecido Mano, ele foi mesmo fazer cocó Vai estar no canal, velho Tá duro, mano, tá duro Acho que ele rasgou o Anos Niga da street Já, bora falar normal Mandei o Neo-Caraças Bora falar coisas normais Assim tipo não há espiga Coisas normais? Sim É, meu, acho que devíamos ir para um bioma Acho que devíamos ir para um bioma de neve Acho que devíamos ir para um bioma de neve Não, pera, vocês estão a curtir da minha casa? É da minha casa É, mas na casa está muito bacana A tua está fixa Daquela imagem que tu me mandaste Mas tu mostraste as coordenadas? Não, não, não Ainda não mostrei as coordenadas Não se ponham a gravar lá, meu Porque senão... Ah, eu se gravar lá Eu tiro as... As coordenadas do minimapa, mano Acho quase ruim É tipo a ser surpresa E não quero que o pessoal veja onde é que está a casa e não sei o quê Claro, eu estou a perceber Boas, hidro Eu vi a do login Mano, e a do login também estava muito bacana em cima da... Por acaso, já Por acaso fica fixe Eu por acaso ainda não vi a do login, mas já A do login está muito bacana, mano Tá? Tem que ir ver Tem que ir ver no vídeo dele Ele meteu o vídeo, tem que ir ver Agora já podem ir embora daqui, se achou? Ah, ok, desculpa Tá-se bem, então vá Mas que merda... Vem a ser esta O quê? O que é que aconteceu, cara? The fuck? Hã? O que é que foi? Put... O que é que se passa? Diz-me, eu falo que as falas de uma vez, meu Cagaram-me a casa toda, meu Quem? The fuck? Dudo, nós estamos na casa do caso, mano Estamos na casa do caso e agora? Put... Tem nem casas cheias de cocó, meu Então foste lá à casa do banho e pronto Peido É aí, mano Olha, put... Olha, put... Olha, put... Olha, put... Olha, put... Olha a merda que eu botei com o impacto Pô... Cagalhões É foda, put... Como é que fizeram isso só nesse tempo, meu? Sei lá, mano Eu... Eu nem me apercebi porque eu e o... Nós voltámos logo pelo teu portal, mano Ah, tipo Mas que estas que alguém sabe as tuas coordenadas? Foram vocês, já Ah, valeu, está tudo cheio, porra What the fuck, dude? Como é que fomos nós se nós estivermos na casa do Casio? Ah, tipo Eles estão aqui, meu The fuck E há... E há o quê? Alguém me deixou numa prisão dezenas De quê? Madeiras e... Cenas laranjas e uma cena Olha, é oferta para ti, olha, sabe? Olha, e há, ficaram blocos para ti Ainda estás a queixar? Foram vocês, de certeza, mano Não, por dentro da casa do Casio Não fomos, mano Tem certeza que não choveram gatos? Olha Não, não é isso, não é isso Os gatos não põem blocos, meu Ah, pronto Não, mas pode ter partido os blocos lá de cima da casa dela, eu sei lá Não sei E se é blocos de quê? E se é blocos de quê? E se é blocos de quê? Tipo madeira e blocos de laranja, os dequeles da montanha Hum Da montanha? É se de alguém que passou e foi para o outro, mano Puto, nós nem estivemos na montanha, mano Já, tipo Ei, ei, pá Filha de puta 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 Estranho de estramado. Onde está a gravar? Estava mesmo confiante que tinha passado alguém ou que então tinham sido vocês e se tinham pirado mas estavam em shift mesmo, bem em shift. Bem, mas tu limpas isto muito rápido. Limpou? Sim, eu estava a limpar na boa. WTF? E ela limpou isto na boa, meu? Tipo água. Para dizer? Estranho.